Fala pessoal, tudo bem? Conexão Fitness está no ar e a partir deste programa nós teremos uma dinâmica um pouco diferente. Eu irei trazer alguns convidados, que são alunos meus, que irão falar sobre o benefício que eles tiveram ao colocar o exercício físico na sua rotina de vida. Nosso primeiro convidado é o Vanderlin, um aluno que se tornou um amigo e que mostra a importância de colocar o exercício físico para poder realizar outros esportes. No caso, é a trilha, que é a paixão de vida dele. Confira aí! Eduardo, primeiramente, o Eduardo além de ser um excelente profissional, eu considero um amigo. O que aconteceu? Eu faço trilha já, vamos dizer, há bastante tempo e eu estava sentindo muito cansado, não estava no meio, ainda não consegui acompanhar a turma mais jovem. Eu já estou com uma certa idade. Então, o meu principal objetivo foi resistência na trilha e o objetivo também de não colocar, porque a gente já ficou brincando. Se cair e quebrar, já não cola o osso tão bem como mais jovem. E eu alcancei esse objetivo com os exercícios, porque eu consegui mais resistência e o principal que me ajudou muito foi o poder de alavanca. Vamos dizer assim, não sei se eu estou falando nos termos certo, Eduardo, porque é o seguinte, várias vezes eu tenho que tirar a moto ou de uma pedra ou de um buraco, numa situação ou de um atoleiro, eu preciso de alavanca. Eu não conseguia, eu não conseguia tirar a roda. E agora eu notei isso, eu tenho o poder de alavanca no braço e várias vezes tirar, principalmente a roda traseira, durante a trilha. E isso foi um dos melhores benefícios que eu tive, que é a questão de não cansar tanto como eu estava cansando na trilha. Ainda tem mais, né, cara? Só a primeira etapa, olha o visual aí, ó. Quem sabe sabe, né, bandido? E aí